É bem galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Windows. Você que tem ainda o 7, tá se acabando, já tem o Windows 8.1 e o 10, né? Windows 10. E muitas pessoas não sabem, pessoal, o melhor jogo do Windows 10, Windows 8.1 e Windows 7 é o jogo de paciência que eu já ensinei a jogar no nosso canal e também o Free Cell. Eu coloquei o Free Cell galera, aqui na minha barra, mas sem querer eles instalei ontem. Então vou aqui colocar aqui os jogos, veja bem, bandeira do Windows, não sei se vocês estão vendo aí bem, mas eu tô lá embaixo, olha, tá no cantinho, no cantinho ali, bandeira do Windows e jogos, né? Eu gosto muito, galera, ele fazia assim, desculpe aí, mas eu gosto de fazer isso, olha, com o tripé, certo? Bandeira do Windows, aí ele vai iniciar, aí você vai aqui em jogos, né? Aí tem todos os jogos do Windows. Ele vai abrir aqui no meio e às vezes ele abre lá, mas ele abriu aqui, vou maximizar e aqui temos todos os jogos, ó. Temos campo minado, tem xadrez, tem copas, tem damas, né? E o que eu vou ensinar a vocês hoje é como jogar Free Cell para iniciantes. Free Cell, ó, tem aqui esse rei aqui, ó, e ele é Free, F, R, E, E, C, E, L, L, não é? Vou clicar dois cliques nele e ele vai abrir, galera, ó, ele já abriu. Então deixa aqui eu, pessoal, eu tenho que mostrar a vocês aqui, ó, pronto, aqui tá muito legal, dá pra vocês trabalharem aí, meu tripé eu coloquei bem legal. Agora, pessoal, é, deixa eu baixar um pouco mais porque eu vou ter que colocar cartas lá embaixo às vezes, né? Vocês veem que nós temos quatro, é, quadrados no lado esquerdo e quatro no lado direito. Esse do lado esquerdo você pode movimentar uma carta e pode você baixar. Agora, cuidado que você não pode colocar quatro cartas lá em cima, de repente, porque você pode perder o jogo, pode travar o jogo. Então eu vou ensinar o simples possível. Quando você clica nesse ais de espada que eu tô vendo aqui de longe, eu tô a dois metros do computador, lá está o ais de espada, eu vou clicar com o mouse. Cliquei com o botão esquerdo do mouse. Se eu clico dois cliques, ele vai subir. Como o dois de espada estava aqui, já subiu o ais de espada e subiu dois. Dois, eu quero confirmar se vocês estão vendo, vocês estão vendo legal. Dois. Aí aqui, galera, eu tenho esse oito, eu tenho quatro de copa, tenho oito de espada, sete de ouro, oito de ouro, seis de paus, dois de ouro, rei de copa, três de paus. Você deve começar a compreender, a você entender, cada naipe. Nós temos quatro tipos de naipe. Quais são? Lembre-se, é ouro, que é esse triângulo vermelho. Copas, que é o coração vermelho. Aí você vê o seguinte, já o espada é parecido com um coração invertido. Só que ele tem um triângulozinho aqui no coração, né? É espada, tá certo? E o paus é muito fácil, é o mais fácil é o paus, porque é uma florzinha preta. Então, dois tipos de naipe são vermelhos e dois são pretos. O triângulo é ouro. O coraçãozinho é copas. A florzinha preta é paus. E essa espadazinha aí, que é o coração invertido mais um triângulo, é espada. No jogo de Free Cell, se eu tenho aqui essa carta oito de espada, para eu colocar a carta debaixo dele, o seis não vai. Ele volta. Você tem que colocar, por exemplo, o sete debaixo do oito. Aí eu digo o seguinte, não é vantagem eu colocar esse sete debaixo desse oito, porque eu tenho, ele está prendendo um raiz de paus, clica no botão direito, ó, e vejo que ali é aiz de paus, ó. E em seguida eu tenho o nove de copa. Então eu dou dois cliques nesse oito de espada, ele sobe. E eu dou um clique no botão direito, ele volta para debaixo do nove. Por quê? Para cada número, você coloca uma carta a menos de outra cor. Então, exemplificando, o nove é vermelho, só cabe debaixo dele o oito preto. Debaixo desse oito preto, só cabe uma carta vermelha. Pode ser o sete de ouro ou o sete de copa. Então, eu tenho aqui o seguinte, eu estou vendo aqui que nós temos aqui o seis de paus e ele está prendendo um três de espada. E no momento que eu colocar esse seis de paus debaixo do sete de ouro, eu dou aqui dois cliques, ou então eu dou um clique com o lado direito e dou outro clique com o botão direito do mouse, ele foi para o quadro da esquerda e eu dei outro clique lá no botão direito do mouse, ele já foi para o lugar dele. Posso também arrastar a carta e soltar lá em cima. É uma outra possibilidade. Então, minha gente, eu tenho aqui, ó, três de paus e tenho aqui quatro, quatro, quatro de copas. Mas eu já tenho lá em cima, galera, eu tenho um ar de paus lá em cima. E eu tenho aqui um cinco de ouro e eu tenho um seis aqui, ó. Então, veja bem, qual é a melhor possibilidade? Será que nós devemos entrar aqui? Nós devemos entrar aqui e tentar abrir esse outro ar de copa lá para cima? Você vê que já subiu o ar de paus também lá para cima, né? Tá certo? Ele estava preso. No momento que eu trouxe o seis, ele subiu, ó. Então, ó, esse quatro de copas, se eu quiser, eu posso colocar lá para cima. Sobe o valete de ouro e o paus já vai para... o dois de paus já vai lá para cima do aiz. E esse cinco de ouro, ele vem para debaixo do seis. E nós temos também o seguinte. Nós temos a outra possibilidade. Não é vantagem de eu travar esse quatro com o três de paus aqui, ó. O melhor, o computador está mandando eu colocar esse três debaixo do quatro, mas eu não tenho interesse. Eu clico fora aqui e não tenho interesse nessa autoajuda do computador. às vezes ele dá uma ajuda falsa. Você tem que entender isso também, viu? Então, o melhor para mim, como tem um dois de paus aqui e tem um três aqui, eu vou jogar esse quatro, vou clicar nele com o botão esquerdo, arrasto lá para cima. Ou então, eu dou um clique com o botão direito, ó. O valete já sobe, tá certo? Duas possibilidades. Eu posso dar um clique com o botão direito. No cinco ele sobe e dou um clique nele de novo, ele vai para o seis. Ou então, eu posso pegar o cinco, o cinco de ouro, arrastar para debaixo do seis. Eu gosto de ensinar assim, porque a pessoa sabe que aqui tem uma carta preta. Deixa eu verificar se eu vou estar gravando tudo direitinho. Eu tenho esse seis preto ali, ó. Eu vou arrastar esse cinco com o botão esquerdo do mouse. Eu clico em cima dele com o botão esquerdo. Eu clico, seguro o dedo e arrasto o cinco para onde eu quiser. Certo? Mas eu quero debaixo do seis preto. Vou soltar ele e volta. Vou clicar no cinco e vou trazer para debaixo do seis. E vocês vão ver, quando eu soltar, o as de copa vai subir automaticamente. O que eu falei aconteceu, ó. O as de copa já subiu automaticamente. Essa possibilidade que eu tenho aqui, ó. Baixar o quatro para debaixo do cinco preto. O quatro de copa para debaixo do cinco de espada. Vemos que nós temos lá uma carta lá em cima. Eu falei que não é bom ocupar esses quadros da esquerda. A carta vai e ela tem que voltar para baixo. Se você colocar cartas lá em cima, você pode travar o jogo e perder. Então, evitem fazer isso. Deixa eu fazer assim. Colocar o dois debaixo do três. Vou levar o nove lá para cima. É uma loucura. Vou baixar o sete. O sete para debaixo do oito. Vou levar o oito lá para cima. E baixar o seis debaixo do sete preto. O as de ouro subiu e o dois de ouro subiu. Aí vou trazer o cinco para debaixo desses seis. Eu fiz essa jogada e abri aqui, ó. Mas olha o perigo lá em cima. Bateu três cartas lá em cima. E isso eu não queria que acontecesse. Não é isso? Esse três aqui, como o dois subiu, eu posso colocar o três lá para cima. Vou colocar esse nove... Olha, pessoal. Vou colocar esse... Olha, se eu colocar esse nove... Nove de copa com oito, eu coloco ele daqui. Esse dez vem para debaixo do valé. E essa dama vem para cá. Eu posso fazer isso? É legal fazer isso, ó. Eu faço isso aqui. Porque o dez vem para debaixo do valé. Porque o valé vale onze. O preto, né? É como se fosse onze. O dez fica debaixo dele. Aí o novo lá em cima. Eu arrasto para debaixo do dez. E aqui eu boto o rei. A dama para debaixo do rei. Já falei que o rei é o K. A dama é o Q. E o valé é o J. Então, a dama debaixo do rei. E o valé debaixo da dama. Mas esse aqui não vai porque ele é da mesma cor. Se ele fosse preto, ele iria. Certo? Então, eu baixei lá em cima. Lá em cima tinha três cascas. Agora só tem duas. Não é? Eu poderia ter perdido o jogo já. Mas ainda estou vivo no jogo. Vamos lá. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar essa dama aqui. Com o rei. Rei e dama. Eu coloco para... Essa possibilidade. O quatro sobe lá para cima do três. E o sete vem para debaixo do oito. Vamos fazer isso. Vou levar o quatro lá para cima. E vou colocar o sete debaixo do oito. Deixa eu ver aqui o nome do meu inscrito. É um amigo aí que... Que falou que gosta muito do fricel. É Pedro Bezerra, viu? Pedro Bezerra, um abraço a você aí. Ele ficou muito feliz. Eu ensinei ele a jogar a paciência. E eu estou ensinando também o Pedro Bezerra a jogar o fricel. Então, aqui é o seguinte. Já lá em cima tem os quatro ases. De as a três de espada. De as a quatro de paus. Tem apenas o ar de copa. E as a dois de ouro. E a gente segue aí. Ó, gente. Eu tenho aqui esse valete com dez e com nove. Eu posso colocar debaixo lá? É bom que eu faça isso. Já trouxe o valete, dez e nove. Para debaixo dessa dama. Se eu tivesse lá em cima quatro cartas lá em cima, eu não poderia fazer isso. Arrastar três cartas. Eu só posso arrastar três cartas. Três cartas. Quando eu tenho dois espaços lá em cima. Tenha muito cuidado, viu? E aqui eu posso arrastar quatro cartas. Porque aqui embaixo tem outro espaço. Aqui eu posso colocar duas cartas para aqui. E mais duas cartas para debaixo do nove. E assim sucessivamente. Bom, eu tenho o nove de paus. Aí você diz, Hernando, será que eu posso colocar esse oito de ouro debaixo do nove? Posso. Por que eu posso? Por que eu posso? Você pode dar Ctrl Z e a jogada volta. E quero explicar a você por quê. Aqui é o seguinte. Como eu tenho dois espaços lá em cima. Eu tenho aqui embaixo. Eu posso tanto colocar três cartas para esse espaço vazio. E depois posso pegar o oito e o sete. E colocar o seis debaixo do sete. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Posso colocar o oito direto. Transportando cinco cartas ao mesmo tempo. Uma, duas, três, quatro, cinco. O oito, o sete, o seis, o cinco, o quatro. Tudo de uma vez. Porque eu tenho dois espaços lá em cima. E um espaço aqui embaixo. Isso é muito importante no jogo. Você manter espaço lá em cima. E você manter espaço aqui embaixo. Eu não posso baixar nenhuma carta aqui. Porque o nove de ouro está preso. Certo? O que eu posso fazer aqui é o seguinte. Vou fazer isso, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui o oito de vermelho. Que é de copa. Debaixo do nove preto. Ele aceitou. Debaixo de uma carta preta. Cabe outra carta. De menor valor. De outra cor. Você não é? No caso preto, vermelho. De menor número. O seis. Só cabe debaixo de um sete vermelho. Cadê o sete vermelho? Está aqui, ó. Eu pego a carta. Levo. Solto. E a carta se transfere. Bom, aí eu tenho aqui esse dez. O dez, ele só cabe debaixo de um valete vermelho. Dez preto. Olha aí, ó. Então ele colocou. Aí esse quarto eu subo lá para cima. Eu vou baixar esse rei. Aliás, vou baixar essa dama para debaixo do rei. A dama debaixo do rei. A dama aqui. A dama é o redondinho. Para debaixo do rei. O que? Debaixo do carro. E o valete vermelho. Debaixo da dama vermelha. Galera, me sobrou aqui esse cinco. O que é que eu faço com ele? Eu jogo lá em cima. O que é que acontece? Eu consegui abrir mais uma coluna aqui embaixo. Eu tenho aqui duas colunas embaixo abertas e duas lá em cima. Isso é muito bom para a gente. Isso é excelente. Excelente. Mas aqui é o seguinte. Eu posso baixar aqui esse oito. Eu posso pegar o seto com seis para debaixo do oito. Preto, ó. O seto vermelho debaixo do oito preto. Eu posso jogar, posso jogar esse nove, esse oito para debaixo do dez e depois ter mais paciência. Aí o que é que você diz? Não, o que é que você quer dizer? Porque eu tenho um quatro de ouro lá em cima, tem um três de ouro aqui preso. Aí se eu colocar esse seto debaixo do oito, ele vai aceitar. Se eu colocar o cinco debaixo do seis, vai aceitar. Fica sobrando o nove e o dez e o valete. Tem um espaço lá em cima, vai o três, vai o quarto e vai o cinco. E essa carta que está lá em cima, ela vem para debaixo do seis. Então é bom a gente fazer isso. Exemplificando o cinco, vai para debaixo do seis. Eita! É, tudo bem. Eu vou perder uma coluna aqui, né? Não perco não, porque eu faço isso aqui, ó. Eu vou colocar o nove aqui do lado. Vou arrastar o oito com o sete, o seis e o cinco para debaixo do nove. Olha como foi legal. Vou colocar o valete com o dez aqui do lado. Talvez já vai subir o três. E o quatro, ó. Subiu automaticamente. Subiu o três de ouro e o quatro de ouro lá para cima. Olha que beleza. Nós temos quatro espaços lá em cima. Que a gente estava congestionado no início do jogo. Fiquei doido. Meu Deus, eu vou errar a minha mente aqui. Dando aula e dando a marcada. Então, ó. Melhorou muito o free sell, né? Então, aqui eu tenho o dez de copa. Debaixo do dez de copa só cabe o nove de espada. Dez de copa, nove de espada. Coloco debaixo. O oito já estava debaixo, veio junto. Aqui eu tenho esse seis prendendo o quatro. Coloco o seis lá para cima. Eu acho que esse quatro já vai automaticamente. Não foi. Ele não foi. Então, eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar ele aqui debaixo. Isso é importante, porque se eu precisar, eu baixo o três para debaixo do quatro. Não preciso colocar o quatro lá em cima agora. Não preciso. Para que essa pressa? Esse rei eu vou abrir para o lado. O outro rei vou abrir para o lado também. Olha o três que eu falei, ó. O quatro está servindo aqui, ó. Se não tivesse nenhum espaço lá em cima, como é que você ia subir esse três? Não sobe, viu? Aí eu estou colocando debaixo do quatro, ó. Aí o seguinte, o que eu gosto de fazer aqui é o seguinte, ó. É... Eu tenho aqui... Eu tenho aqui esse rei. Vou baixar o rei. Vou baixar a dama. A dama. E vou subir esse rei lá para cima. Eu quero fazer isso aqui. Vê se eu consigo. Não consigo passar tudo de uma vez, né? Vê se eu consigo arrastar o nove para debaixo do... Consigo, né? Então aqui eu vou colocar o valete debaixo da dama. O sete debaixo do oito. Vou botar o oito debaixo da dama. Vou baixar o rei. Vê se eu consigo aqui, ó. Colocar aqui a dama debaixo do rei. E estou organizando o jogo. Aqui eu tenho ouro. Ouro. Copa. Ó. Ouro. Deixa eu organizar aqui, ó. Eu tenho aqui ouro. Primeira coluna é ouro, ó. Ó. Primeira coluna tudo é ouro. Ouro vai para o lugar dela. Depois eu tenho copa. Eu pego... Eu pego copa e coloco aqui do lado. Eu gosto de fazer isso. Aí eu coloco paus. Coloco aqui tudo na sequência. Se esse jogo tivesse aqui, aí eu colocaria começando daqui. Ouro, copa, reis, paus e espada. Veja o que vai acontecer, ó. O que eu gosto de fazer, galera. Eu só tenho aí, ó. Uma jogada para ganhar o jogo. Aí você diz, Nando, qual é a jogada que você tem? Eu só faço aí uma jogada. O jogo acabar. E automaticamente vai subir todas as cartas. Eu vou colocar o 10 de espada debaixo do valete de ouro. E o jogo se acaba. E a gente termina essa aula aqui, ó. Ó. O 10 de espada, tudo de uma vez. Coloco debaixo do valete de ouro. E o jogo vai se acabar. Coisa mais linda. Olha aí, ó. Veja o que vai acontecer, ó. Ó. Como o meu computador está rápido, galera. Antigamente o meu computador ficava... Ela demora para subir as cartas. Então, veja aí no meu vídeo também como deixar o computador mais rápido. Vamos ler aqui, ó. Parabéns. Você ganhou o jogo. É... Partidas jogadas. 3.252. Vitórias. 3.246. Eu quero dizer a você do YouTube que eu já joguei 5 mil partidas. É o meu recorde. Sem perder nenhuma partida. Essas partidas que eu perdi aqui, ó. Eu estou perdendo aqui 6 partidas. Eu joguei 3.252. Aqui, ó. Só tenho 3.246 vitórias. Com mais 6, dá 3.252. Não é isso? Eu só perdi porque faltou energia. E quando falta energia... Ou então, quando eu fecho o computador sem querer... Aí lá vai marcar uma derrota. Certo? Aí... Derrotas... Não é vitória. Certo? Vai cair o meu percentual de vitórias, ó. Aqui não diz as derrotas minhas. Não diz. Mas, ó. Percentual de vitórias. 99%. Eu joguei 5 mil partidas no meu antigo computador. E eu alcancei 5 mil vitórias. Eu nunca perdi um jogo de free cell. Nunca perdi. Agora, esse jogo é bom para depressão. Para quem está com dor de cabeça. Com problemas. Com nervosismo. A pessoa está depressiva. Está doente. Sem ir em casa nessa pandemia. Aprenda a jogar free cell. Movimentar seus braços. Movimentar os dedos. Movimentar sua mente. Faz um exercíciozinho. Coloca água nas plantas. Todo dia meu serviço é molhar minhas plantinhas. Aí eu molho minhas plantinhas. Abro o computador. E... Pedro Bezerra pediu aí, né? Para a gente colocar aí... Para a gente colocar... Nessa pandemia que eu estou em casa, né? Quando a gente está normal, saio bem cedo para trabalhar. Então ele pediu para a gente fazer um jogo de paciência. Eu fiz. E ele aprendeu a jogar paciência comigo. E eu quero convidar você a jogar free cell também. Se aquele rapaz... Que pegou a mulher e lançou pelo apartamento no 12º andar. Se ele jogasse free cell, ele não fazia isso, não. Porque o free cell, ele ajuda você a trabalhar com várias possibilidades. Trabalhar a sua mente. Se eu tenho uma mulher e eu perdi essa mulher. Ou essa mulher não me quer mais, né? Digamos que essa mulher seja uma rainha. A dama de ouro. Mas essa dama de ouro, a gente pode encontrar uma dama para substituir ela, viu? Então, a gente aprende a trabalhar com possibilidades. Isso aqui é um jogo muito bom. Eu conheci um psicólogo que disse... Não, eu estou de cabeça quente. Tenho vontade de matar a minha mulher de raiva. Que ela me faz raiva. Pois é, o free cell é muito legal. Mulher brigou com você. Rapaz, você está com um raparinho. Você mora assim em casa, não sei o quê. Você entra no seu escritório, fecha a porta e você vai rogar um free cellzinho. Caramba, safada. Você saiu de casa chegando na hora dessa. Meu amor, um beijo, meu amor. Te amo. Estava com meus amigos, bebendo uma cervejinha. Pronto. Aí vai rogar free cell. Como eu dizia, se a sua dama de ouro for embora, lembre-se que você, na sua vida, você vai encontrar uma dama de copa, uma dama de paus, uma dama de espada. Então, eu não quero aqui fazer uma religião do jogo, incentivando a você ser feliz, se salvar por causa do jogo. Mas eu quero você aprender a você encontrar saídas. O jogo lhe ensina a você encontrar saídas. Não, se eu fizer isso, eu vou me suicidar. Acontece isso. Você quer ver aqui no free cell como eu posso me suicidar? Vou mostrar a você agora. Olha, veja bem. Jogar novamente. Pronto, jogar. Eu vou ter que começar com mais duas cartas lá para cima. Certo. Eu vou aqui, jogar lá para cima um rei, um rei de copa. Vou jogar um sete de, sete de espada. Jogando aleatoriamente, jogando errado. E um seis de ouro. Joguei aqui um três. Três de, de. Um três de. Aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, esse jogo aqui é o seguinte. Jogo aqui é danado. Jogo aqui é danado. Para a pessoa querer se suicidar, tem que saber se suicidar. Ó. Vamos lá. Pronto, aqui, ó. Eu consegui travar um jogo. Então, se nessas possibilidades, olha. Não há mais movimentos possíveis. O que deseja fazer? Eu perdi o jogo. Perdi o jogo do free cell aqui. Aí, para não cair na estatística de perdido, eu posso dar ctrl-z, vai começar o jogo novamente. Mas, no caso da vida, você brigar e confusão, não tem esse ctrl-c na vida, não. Tem mulher que não aceita ctrl-c, você voltar, perdoar. Então, você tem que fazer tudo para você não chegar no seu relacionamento, você perder o seu relacionamento por causa de problemas. Aí, eu vou dar ctrl-z aqui, ó. Aí, eu vou aqui, ó. Voltar e tentar novamente. Você vai voltar. Voltar a sua vida. Vai dizer, poxa, por que minha mulher está com raiva de mim? Poxa, eu não devia fazer isso. É uma pessoa tão bacana. Minha mulher, ela é funcionária pública, ou federal, ou estadual, ou municipal. A mulher trabalha muito. Eu estou errado. Esses amigos estão me colocando no mau caminho. Então, se você se encontrar bloqueado, como ficou bloqueado aqui agora o jogo, né? Como está bloqueado, realmente bloqueado, que a gente aí, a gente perdeu o jogo, né? Aí, eu vou dar ctrl-z. O que é ctrl-z na sua vida? Ctrl-z na sua vida é você voltar ao estado que você estava bem. Dá um ctrl-z na sua vida. No início do seu casamento, quando vocês estavam bem, se abraçando, se beijando. Relacionamento legal, você e seus filhos passeando. Aí, você vai recomeçar a jogar. Porque a vida, ela é um jogo. Tem um filme aí, a vida é um jogo. O mesmo jogo que eu me suicidei, aí eu vou clicar aqui no AIS. E aí, eu vou clicar aqui no AIS. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto